A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor Víctor Manuel Lima Baixo. O doutor com 3 atividades também. Mais jovem do que o anterior. Curiosamente. Mais delegado. Vamos ver como se comporta. E do bato esquerdo do doutor. O doutor já ordenharam o doutor. O doutor do senhor Rui Manuel Baixo com o telco batido. O doutor do senhor Rui Manuel Baixo. Curioso o ar mais dupeu dos touros. Mas curiosamente com cabeças. Espeço maduro. O doutor mais manuido. E entrarem bem. E entrarem muito bem. Está por um bom tempo e aí está, vai entrar muito bem o senhor do Sr. Vitavaro. Só com a minha mais comprida, dando agora vantagem neste início. Está a defender muito bem o senhor do Sr. Vitavaro. Ele está agora respondendo vários senhores no Dr. Vitavaro, que é o Sr. Vitavaro. A palavra do senhor já se gostaram do seu lado com bringa. A mostrava o adversário que era efetivamente superior e a sair daqui desse corpo. E então, a nossa curta chega. Vemos um futuro animado com a vitória, sem dúvida, que tivemos atenção a todos os que estão já novas. O que é que é que é que é o primeiro? Ainda há uma salva de favor. A segunda chega de 2º... Ainda há uma salva de favor. É o 5º do Doutor da Sra. Dabelfo 14. Espeiro... Este senhor veio de Pilar Salta... Ele nasceu no ano de 2014. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. 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 Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor. Muito 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 obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado.